A Festa Começou A minha concertina não para de trocar Chamando o meu amor pra dançar A minha concertina não para de trocar Chamando o meu amor pra dançar Ai, 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 o povo já chegou Ai, 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 a festa começou Ai, 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 o povo já chegou Ai, 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 a festa começou A minha concertina não para de trocar Chamando o meu amor pra dançar A minha concertina não para de trocar Chamando o meu amor pra dançar Ai, 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 o povo já chegou Ai, 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 a festa começou Ai, 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 o povo já chegou Ai, 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 a festa começou Eu, 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 eu A minha concertina não para de trocar Ou seja, eu, 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 eu... Ai, 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 o povo já chegou Ai, 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 a festa começou Ai, 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 o povo já chegou Ai, 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 a festa começou Ai, 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 o povo já chegou Ai, 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 a festa começou Ai, 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 o povo já chegou Ai, 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 a festa começou Sim, senhora, obrigado, tá lindo Obrigado